Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? Seu louco da cabeça! Vocês estão de boa? Eu estou de boa no pique de Londrina rapaziada Voltei para Londrina, estava lá em Natal rapaziada, Rio Grande do Norte Um rolê louco, gravando alguns vídeos para vocês, voltamos E galera, durante essa viagem, os vídeos que eu postei já estavam programados E eu postei o último desafio das interesseiras e acabei não conseguindo explicar no próprio vídeo Por que foi o último? Não deu para explicar Foi muito corrido assim e eu acabei, tipo assim, não deu para colocar na edição Mas eu vou explicar nesse vídeo, é claro Por que foi o último desafio Explicar o que aconteceu mesmo São Aleiro Esse Jotão Esse Jotão está berrando, hein louco? Você é doido, mano? Aqui está berrando mais que as trombetas Você é louco Então, rapaziada, desafio das interesseiras, mano É, já começou tem um tempo, né? E tipo assim, mano, deu bastante problema para mim, sabe? Aqui em Londrina O bagulho deu uns B.O., mano Teve um que deu o maior rolo Que o bagulho, vixe, deu B.O. e tal E, mano, desanima, tá ligado? Desanima Também tinha bastante gente fazendo igual, tá ligado? Eu vi que vários outros canais de moto fizeram também Tipo assim, eu estava vendo muitos igualzinhos, meu, mano E isso me incomoda muito também E desanima mais ainda a fazer Estava ficando um negócio meio na mesmice, né, mano? Porque daí, tipo assim, você via muita coisa igual na internet E desanima, né, louco? Mas, meio assim, né? Porque muita gente tem carinho pelo quadro Aí fala, vai, você vai abandonar? O que faz o canal crescer? Não Não é, faz muito vídeo, velho Comparado aos vídeos que a gente faz aí Das interesseiras Das interesseiras tem Tem cinco vídeos Três vídeos, sei lá, no canal Não tem muito Pra quem tem 305 vídeos, mano Tá ligado, rapaziada? Vocês comentem aí O que vocês acham? Vocês acham que deve fazer de novo? O que vocês acham disso? Não sei se minha opinião pode ser a mais certa, né, mano? Mas Às vezes a gente pode dar só um tempo também Não sei O negócio é acelerar essa XJ Essa motoca linda As interesseiras Mano, eu já vi muito rolê já De interesseira Uma vez Eu tava esperando um amigo meu Num posto de gasolina, tá ligado? E... Eu tava esperando meu amigo Pegou e tinha duas minas, mano Encostado num cliozinho, tá ligado? Cliozinho não tava Tava muito filé não, mano Já era sofridinho, tá ligado? A gente foi e parou dois manos numa BMW E começou a trocar ideia com as minas Falei, que porra é essa, louco? Aí um dos manos no carro O outro só desenrolando Até que esse outro pegou e intimou elas Pra entrar na BMW E eu ali Ficando tudo Só olhando Falei, oh my god Que cara louco Aí foi Vê, tio Uma pegou A que não tava conversando com o cara que chamou Não queria Falou assim Que não ia deixar o carro ali e tal Que não ia junto não Aí vai vendo Vai vendo Aí, tio O cara insistiu um pouquinho mais Quando foi ver Ela se trancou o carro e montou na BMW E vazou, louco E depois meu amigo chegou lá Mas ficou no posto até de noite nada Das minas, mano Os caras da BMW Venceu na vida, tá ligado? Depois os caras falam que não existe interesseira Vai vendo se não existe E eu ali Sem uma câmera pra filmar O cara ia ser um mito na internet O cara pegou A mina deixou O que fez Elas abandonou o carro, louco Quem que faz isso, meu Deus Tem que ser muito louco mesmo Você é louco Vamos ver Gravando nessa câmera Centrão de Londrina Faz tempo que eu não faço um rolê, né, mano Passando por aqui Esse jatão passa arrebentando com tudo aqui Com os ouvidos de todo mundo Jatão é chavoso Esse jatão é chave, rapaz Passar bem no centro aqui Que eu tô indo Na verdade, galera Eu nem falei, né Eu fui falando dos assuntos Interesseiros E até não falei onde que eu tava indo Ele é ali cortar o cabelo, mano É Cortar o cabelo Quem é novo Não esquece de se inscrever Lembrando que eu tô postando Vídeo um dia sim, um dia não Então um dia sim, um dia não Entra no canal Que tem vídeo novo, mano Um dia sim, um dia não Nunca falha Nunca falha Sempre vai ter Sempre Agora Todo dia Às vezes Não consigo acompanhar Todo dia, galera Então um dia sim, um dia não É certeza É tiro no acerto Vamos ver o jeito Tá esse centro aqui Vamos ver se nós já achamos Interesseiro aqui Vai que nós achamos Bobeira Ah, pena que só tô com o bonézinho, né Mano Aqui no centro Você botar uma mina na garupa Sem capacete A multa Come solta O bagulho fica Louco Oxi Oxi O nosso amigo Léo Da Hornets Brancas Centrão, centrão O bagulho tá fomegando Ao menos É É Cheio de novinha Filho Isso sim Esse J Tá roubando a cena Aqui, hein Mano Esse J J Passa Que todo mundo Brisa no bagulho Fica até sem graça Eu vi ali Dá um salve Tamo junto Da cabeça Que não dá pra Que não pode correr Rapaziada Que aqui Perigosíssimo Cheio de gente, né Mano E as vezes Uma senhora Uma criança Atravessa a rua Correndo Isso é louco Mano XJ Passa causando Só vamos Tio Sinalzinho Vai fechar Logo agora É Vral Então é isso, né Mano O bagulho É desse jeito O último desafio Dos interesseiros Será que é o último, rapaziada Não sei, mano Não sei Vamos ver Mas eu Falar pra você Tô bastante desanimado Do quadro Por causa dessas coisas aí Que andam acontecendo Então Né É foda, louco Foda Cortar o nosso cabelo, né Mano Que tá parecendo Uma juba de leão Galera Não esquece de acessar Os outros vídeos aí Do canal É Ultimamente Eu tô trazendo bastante Daily Vlog E a galera Tá pedindo bastante O vídeo das interesseiras O do mendigo Então Se você acessar o canal Lá na página inicial dele Ativa o sininho De notificação E você já vai ver As playlists Você acessa Você consegue ver Vários vídeos Que eu mesmo Seleciono Tá ligado O bagulho É filé do boi, louco É, nessa russa Demorou rapaziada Vou encerrando o vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo Que tá acompanhando Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau